Quem quer os que não pagam, Zé? O Dedé fala, NPG e SPG Cadê o Dedé? Tô vendo um... O VAR tá aqui Tem mais dois aqui no banco de reserva Ele que tá esperando Você já jogou hoje? Já, já Já jogou hoje, japonês? Japonês, o cara falou que você não vai jogar Porque ele falou que você é muito ruim Falou que você é ruim Você já perdeu hoje, Zé? Ainda não Ainda não? Ainda não, né? Dá sinal pra pôr que a macudou, cara O cara tá com a lista do SPG e do NPG Aquele que chega perdido Aqui, tá aqui, ó Bahia É Não acabou ainda? Dá sinal pra aqui, ó É por isso que eu tô filmando É, o papão desse jeito, senhor Você dá sinal de Coringa E o jogo só de ouro Aí os carecais tendo que dar Viu? É porque só deu o banco Quatro ainda dá três, meu Aí, você Aí, você Ó, Jair, vai ganhar essa ou não, Jair? Ó Os NPG pode levantar e ir embora, hein? Acabou, acabou, acabou Esse cara do ano acabou, vai três horas Esse jogo aqui 11x11, acabou, acabou Esse cara do ano, escapou 11x11, ainda vai perder, rapaz 11x11 não dá? Não dá, rapaz Não, o chapéu não dá certo Tem que ir O Zé, você quer jogar, né, Zé? Então, ele quer perder 11x11, hein? Ele quer copiar os caras, os caras tá... Olha lá, já era, hein? Quanto tava, São Paulo? 11x11? 11x11? 10x11? Agora vai 11x11? Já tá 11x11? Então, agora vai 11x11 11x11, por de amarelo Quem mais? O Neco Você tá de costas, Zé Ruela Tá vendo? Não sei, como você é bobão Careca Acabou? Agora o amarelão pode falar, acabou Tava 11x11, agora tá 11x11 Tomara que perde Eu tô... Você não matou a primeira Você não matou a primeira e entregou Ainda tem um três na final Quem ganhou, Zé? Eu não vi Quem ganhou? Ô, Zé Ganharam Olha que cagado 10x11, os caras ainda ganhou Foi 11x11, os caras ganhou ainda Vamos levantar, vamos levantar Menos 12 para entrar